Ministro Presidencial Conselho, Ministro Fidelis Leite Magalhães Ateten, da Beledruvide Investe Ossan para a Autoridade de Segurança Marítima, onde sermos pelo Serviço Odeia. A Segurança, você tem que investir, tem que gastar o Ossan. Se você gastar, o risco não é bom, não é bom, não é bom. Gasto, não é investimento público, para a máquina, os Estados Unidos funcionam pela paz, estabilidade, segurança, capacidade para encontrar ameaça no tráfico de drogas, no tráfico de drogas, na autoreprodução e retrasilada. O que o governo precisa, você tem que investir no Ossan, tem que usar o Ossan para fazer o investimento público, para a rede de segurança, a segurança vai demorar e não vai ter o Cidadão, porque a minha nação não vai ter o Cidadão. Não é bom, não é bom, será que gastar o Ossan tem, o Ossan tem que gastar o Ossan, incluído na segurança, onde tem necessidades básicas, se a rendita lá, não é, não dámos necessidade básica, não é, não é, não há dúvida, tem que investir no Ossan, você investe, para a Autoridade de Loury, a segurança vai ter o Cidadão.